Ô, viro rochinho pra lá, viro rochinho pra cá Olha pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Ô, viro rochinho pra lá, viro rochinho, Maurício Rabin Olha pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, assim, ó Ô, tá rolando um jeito novo que você vai se amarrar A Ket e a Karine já tá pronta pra acertar Tá rolando um jeito novo que você vai se amarrar A Ket e a Karine já tá pronta pra acertar A Ket e a Karine e a Carol E a Ket e a Karine e a Carol E a Ket e a Karine e a Carol E a Ket e a Karine Vem! Ô, pode senta, senta 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 Alex Lopes, meu barbinho O que você vai se amarrar? Ô, pode senta, senta 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 Vá, pode senta, senta Vá!